O Outubro Rosa está sendo importante para falar sobre o tema Saúde da Mulher. Com o lema Juntos pela Vida, estão sendo realizadas várias atividades voltadas ao público feminino. Nesta palestra sobre Saúde da Mulher, as servidoras municipais tiveram informações sobre como agir preventivamente. Segundo o Atlas de Mortalidade por Câncer no Brasil, no último levantamento realizado em 2020, 18 mil mulheres morreram vítimas de câncer de mama no país e 7 mil mulheres morreram de câncer do colo de útero. A prevenção é a melhor arma para combater a doença. A palestra foi ministrada pela enfermeira Janine Pressoto e a profissional destacou a importância da prevenção no combate às causas de mortalidade da mulher em decorrência destas doenças. Agora, Outubro Rosa, nós novamente falando do câncer de mama. Então, a melhor forma de prevenção é o rastreamento. É a mulher procurar por consulta de enfermagem ou consulta médica e fazer os exames de prevenção. Então, a mamografia, que hoje é o exame que consegue detectar mais facilmente e mais precocemente qualquer alteração. E também falando hoje, Beto, sobre o câncer de colo de útero, porque falando de saúde da mulher, a gente não pode esquecer esse outro câncer que também atinge bastante número de mulheres. Então, para esse também, prevenção. Então, fazer o exame papanicolau, que é o preventivo, para também tentar detectar o mais precocemente possível essa doença. No caso do câncer de mama e do próprio colo de útero, esse diagnóstico precoce é vital para a cura e para a qualidade de vida da mulher. Exatamente. Quanto mais cedo se detecta esses tipos de câncer, eles têm a possibilidade de cura, de tratamento precoce. Porque depois que já está com metástase e já está espalhado pelo corpo, a possibilidade de curar é bem menor. Obrigado.